Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Convidados do programa Conversa com Bial desta sexta-feira, 11, Dani Calabresa e Fernando Caruso criticaram o presidente Michel Temer quando questionados sobre a reformulação do programa Azura Total. Bial comentou que público e crítica inicialmente acharam impossível que Usura Total pudesse ser renovado para uma nova audiência. Usura Total é um programa muito engraçado que ficou 20 anos no ar, e eles tinham quadros fixos. Então tinha personagens que você se apegava e que estavam todo sábado no ar, continham bordões. Tanto que o Temer é tão bom que ele volta. Mas não é um quadro fixo, poderia ter tipo umas quatro vezes por ano só, explicou Dani Calabresa, ao que Caruso. O Temer acaba voltando mais por culpa do Temer Real, que tá sempre fazendo uma M asterisco 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 que obriga a gente a retomar. Dani Calabresa riu e concordou com o colega. Ele sempre fica gerando material pra gente. O quadro recorrente é o Temer verdadeiro, né? Completou Caruso. 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 Caruso.